Os poleiros estão chegando na velocidade Com o pão do BV você só tem vantagem FGTS, com o pão do BV, dinheiro em até 24 horas, proteção e sorteios Chama no sapo, simula e contrata o dinheiro na mão, aproveita e diz Com o BV eu sou feliz, com o BV eu sou feliz Tá feliz? Jogue as mãos pra cima, mexe pra lá e pra cá Ah como é bom ser criança, como é gostoso dançar Jogue as mãos pra cima, mexe pra lá e pra cá Ah como é bom ser criança, como é gostoso dançar O mestre mandou bater com a palminha da mão Não deixa a peteca cair, de ladinho vai até o chão E que não dançou, agora vai ter que dançar Requebra de lado no mesmo compasso, cantando aqui atrás Jogue as mãos pra cima, mexe pra lá e pra cá Ah como é bom ser criança, como é gostoso dançar Jogue as mãos pra cima, mexe pra lá e pra cá Jogue as mãos pra cima, mexe pra lá e pra cá